Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus, espero que tenham tido um final de semana abençoado por Deus. Queria iniciar aqui com vocês fazendo um chamado. Dia 1º de maio, venha você também para a Paulista. Eu estarei lá, meu irmão estará lá, meu pai estará lá. Estaremos juntos com Roberto Jefferson, Alberto Silva, Lisboa, entre outros que irão participar para podermos mudar o Brasil. É somente enviando um sinal para o presidente, para que ele saiba que ele não está só. Que nós estamos com ele, que Deus está com ele. Então dia 1º de maio, conto com cada um de vocês. Conto com a presença de vocês. É importantíssimo, é imprescindível. Não há mais tempo para brincadeiras, não há mais tempo para perdermos com qualquer outra coisa. O tempo está passando, está urgindo e nós precisamos mudar o Brasil. Pense nos seus filhos, pense nos seus netos, pense no país que você quer deixar para eles. Eu quero deixar um país melhor, um país maravilhoso para os nossos filhos, para os meus filhos, para os meus netos. Então só lutando por isso é que nós vamos conseguir. Está certo? Então esse é o meu convite a vocês. Tivemos em 2020 um número enorme, enorme de empresas fechadas. Cerca de 1 milhão e 300 mil. Das quais mais de 40% delas foram fechadas por conta da pandemia. Tivemos um presidente que está lutando contra isso. Um presidente que é contra o fechamento de tudo. Justamente para evitarmos isso. Eu vou convidar você a fazer uma conta simples comigo. São 522 mil empresas. Imagine que cada empresa tem uma pessoa cuidando dela. São 522 mil pessoas que estão sem emprego. Agora vamos imaginar que o dono dessa empresa tenha um funcionário. São duas pessoas. Imagine que tenhamos cinco funcionários em cada empresa. Contando com o dono e mais quatro funcionários. São 2 milhões e 610 mil pessoas desempregadas. A grande notícia que eu quero te dar é que não são só cinco pessoas. Muitas vezes é mais. Eu trabalho em uma empresa onde tem 50 funcionários. Agora imagine quantas empresas dessas não fecharam. Imagine quantas pessoas deixaram de levar o pão para casa. Imagine um pai de família vendo seus filhos. Como você pode encontrar no Twitter o vídeo do Fúvio. Dizendo olha, está vendo aquilo ali? É um corte de energia. Eu vou ter que explicar para minhas filhas que o leite delas vai estragar. Que a comida delas na geladeira vai estragar. Porque cortaram a energia. Não me deixam trabalhar porque ele é trabalhador. Ele é garçom. E há mais de um ano não consegue exercer a sua profissão. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Vou colocar na tela. Os bares e restaurantes que não resistiram a crise do coronavírus. Está aqui. 20% do setor fechado. Aproximadamente 50 mil estabelecimentos faliu somente no estado de São Paulo. Somente no estado de São Paulo. Dói. Você lê uma notícia dessa. Isso porque é apenas o setor de bares e restaurantes. Sem contar as demissões que já tiveram empresas que continuam abertas. Mas que tiveram que demitir muitos funcionários. Agora imagine você. 50 mil bares e restaurantes. Imagine que três pessoas. São 150 mil. Três pessoas trabalhando. 150 mil sem empregos. Mas infelizmente é mais. Porque um bar, restaurante, geralmente tem mais de três pessoas trabalhando. São números alarmantes. Aí eu pergunto a você. Qual governador você viu lutando por empregos? Eu não vi governadores lutando por empregos. Eu vi governadores como no estado de São Paulo. Que teve 50 mil bares e restaurantes fechados. Lutando por fechar tudo. A doença existe? Claro que existe. A pandemia está aí. Mas não é fechando tudo que vai se combater. Não é acabando com empregos. Acabando com a renda. Que vai resolver o problema da pandemia. Teria que haver um equilíbrio. Algo pensado. Estratégias. Que não foram implementadas aqui. Que não foram implementadas aqui. Diziam assim. Olha. Estamos fechando. Porque queremos evitar aglomerações. Transporte público. Olha. Nós vamos reduzir o número de trens no metrô. Porque senão vai ficar um prejuízo muito grande. Nós vamos diminuir o número de trens na CPTM. Porque senão ficará um prejuízo muito grande. Olha. Nós vamos diminuir o número de ônibus. Porque senão as empresas vão ter prejuízo. As empresas tendo prejuízo. O governo poderia subsidiar. Esses prejuízos. Como muitas vezes é subsidiado nos transportes. Bares e restaurantes não receberam nada. Do governo do estado. Apenas ajuda federal. Todo tipo de auxílio que você vê. Você tem. Auxílio emergencial. É o governo federal quem dá. Você tem. Auxílio para as empresas. A empresa pode afastar o funcionário. E o funcionário vai receber o seu salário. Dividido. 70%. O governo federal bancou. 30%. A empresa bancava. Mas. O governo estadual. Não fazia nada. Ao contrário do que todos pensam. O governo estadual. Fazia algo muito pior. Ele não queria ajudar. E além de ajudar. Preferia atrapalhar de todo modo. O que que ele fez. Aumentou. Os impostos. Empresas como a LG. Tiraram sua produção daqui do estado de São Paulo. Levaram a produção para o Amazonas. Mais. Mais desempregos no estado de São Paulo. O aumento de impostos. Não é solução. Aí eu pergunto. Onde está por exemplo. Arthur Duval. O. Mamãe falei. Que não viu isso. Por que não lutou contra isso. Por que não põe a boca no trombone. Olha. Não pode aumentar. Vou entrar com o processo de impeachment. Contra o João Dória. Ele não vê isso. Ele é. Estadual. Deputado. Estadual. Mas ele fica fiscalizando o governo federal. Atacando o governo federal. Vou entrar com o pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. E não cumpre sua função. Está fazendo política apenas. É o poder pelo poder. O povo. Pouco importa. Agora imagine vocês. 522 mil empresas fechadas. Fechadas as portas aqui. Por conta da pandemia. Você tem aí cerca vai. Vamos pôr. Vamos ser bonzinhos. 5 funcionários. Em média. Por empresa. Você vai ter aí. 2 milhões 610 mil. 10 mil. Novos desempregados. Enquanto isso. O governo está ralando. Governo federal lutando. Para criar empregos. O Brasil poderia ter um saldo muito melhor de empregos. Se não fosse a sabotagem. De governadores. E prefeitos. Aí eu pergunto para você. Quem está lutando pelo povo? É o que é hipócrita. E vai lá na televisão dizer. Olha. Estamos lutando por vidas. E espalhando outdoor. Pelo Brasil inteiro. Dizendo. A vacina do Brasil. É política. Nunca foi pelo povo. Nunca foi por saúde. Eles estão fazendo apenas. Por política. Bolsonaro. Bolsonaro poderia estar assim. Com popularidade. Lá em 90%. Se ele fosse populista. E se ele não estivesse pensando no povo. Estivesse pensando apenas em 2022. Mas não. Ele está lutando pelo povo. Se ele dissesse. Olha. Fiquem em casa. Olha. O governo federal vai dar aqui. Vamos imprimir dinheiro. E vamos distribuir dinheiro. Vamos aumentar a dívida. Mas o povo vai ficar em casa. A popularidade dele. A popularidade dele estaria lá nas alturas. 90%. Estaria. Os jornais. Se ele estivesse bancando os jornais. Mandando. Olha. Vamos fazer propaganda. Nos jornais. Na televisão. Os jornais. A imprensa. No geral. Estaria falando. Maravilhas do presidente Bolsonaro. Mas não. Ele fez o contrário. Ele cortou. verbas publicitárias. E está utilizando dinheiro com o povo. Ele pensa no povo. Governadores e prefeitos estão pensando apenas em política. É pura politicagem. Quando você vê. João Dória. Eu digo João Dória porque eu moro no estado de São Paulo. E me dói ver meu estado sendo governado. Por um sacre pantas. Um hipócrita. Que chega na coletiva. Olha. Nós. Somos gestores. Estamos cuidando da vida do povo. Estamos preocupados com vidas. Vamos salvar vidas. Fiquem em casa. Enquanto isso. Vidas estão se perdendo. Pessoas se suicidando. Porque não tem. O alimento para levar para casa. Isso para mim é pura demagogia. Pura hipocrisia. Então você vê isso a todo momento na imprensa. A imprensa. A imprensa no geral. A todo momento batendo em Bolsonaro. Mas quem envia as verbas para os estados? O governo federal. O governo federal. O governo federal aumentou enormemente a dívida pública para o combate à pandemia. enviou os recursos mais do que necessários que desapareceram. Apareceram aí. Olha. Não temos dinheiro para fazer hospitais de campanha. Não. Não adianta fazer hospitais de campanha. Não temos gente para trabalhar. Tiveram um ano para preparar tudo isso. Tiveram verbas para preparar tudo isso. Não fizeram. Não fizeram. Ao contrário. Aqui em São Paulo gastou-se, se eu não me engano, 235 milhões de reais em respiradores que nunca foram entregues. E esse dinheiro vai ficar por isso mesmo. Quem vai pagar a conta? Somos nós. Já estamos pagando. Já estamos pagando. Ninguém imprime dinheiro à toa. O dinheiro tem que vir de algum lugar. O governo, para poder imprimir o dinheiro, tem que se endividar. Emitir títulos. Tem que ter um lastreamento o dinheiro. E quem paga isso? Somos nós, contribuintes. Aqui em São Paulo, o preço que estamos pagando é muito alto. Aumentou os impostos. Aumentou o custo de vida. A inflação para o povo aumentou. E eles vão dizer o quê? Olha, é o governo Bolsonaro. Bolsonaro acabou com a economia. Quando, na verdade, Bolsonaro está lutando pela economia. Se houvesse uma sincronia, se houvesse força de vontade dos governadores em dizer Olha, vou sim lutar pelo meu Estado. Vamos fazer de tudo do melhor para o Brasil. Estaríamos muito bem. Mas não, eles estão pensando o quê? Olha, nós vamos destruir Bolsonaro. Enquanto isso, vamos destruir o Brasil. Simples assim. E muita gente ainda aplaude. Infelizmente, acontece isso no Brasil. Como diriam, o Brasil não é para amadores. E é por isso que é tão necessário a sua presença no dia 1º de maio. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.